Parece que o Rotondesk é se afastar daqui. Vamos formar uns quantos pokémons? Vamos ver se conseguimos formar algum? Parece que não. Ou talvez sim, quem sabe. Vamos ver se está com o ferro. Vamos ver se está com o ferro. Parece que não está a ajudar muito. Para ser sincero. Este vai matar logo os meus pokémons. Claro, eu me afusei daqui. Eu me afusei daqui. Bom, então vamos apanhar. Vamos usar as ocasi-bolas. Feito. Feito. Vamos aviar para uma caixa de PC e pronto. Vamos formar outro. E sair daqui, claro. Porque este local não estou a gostar nada dele. Vamos formar outro. Mais isso. Vamos até aqui. Tchau, tchau. Não, não serveu-te muito. Vamos tirar outro da manga. O que será este? Para apanhá-lo. Vamos tentar apanhar assim, vê que está. Não devemos arrematá-lo mais. Já, não deu. Os outros que tenho agora são mais fortes. Não sei como vai ajudar isso, mas pronto. Não me atreva a fazer nada. Vamos usar as outras bolas. Vê que está. Vê que está. Feito. Já, apanhar. Ah, não. Vá, mais um Golbat e mais um Raulter e vamos embora daqui, já, pode ser, quero todos. Pelo menos este, já agora. Vá, outra vez. Vamos brincar com este um bocado. Vamos apanhar. E vai. Clefki apanhado. É só ter isto. Podemos formar um bocado. Podemos formar mais estes. Um bocadinho. Agora sim, um Golbat, um Raulter e um Collect Key. Já, isto serve. Mesmo que eu queria. Vamos lá. Ok, pedi ajuda. Nada. Ok. Vamos apanhar-te. Mesmo assim. Já, já tem uma Pokébola nisto. Parece que chegou a hora de usar as Ultrabolas. Não convém-vos usar destas. Que não sei se vendem, pois. Pronto. Feito. Já temos um para farmar. Farmado o Clefki. Agora que é? Tem de vir um Raulter. E é já. Um Golbat. Já, também serve. Um Golbat. Um Golbat. Um Golbat. É. Um Golbat. já temos um farmácio ou talvez não vamos ver como é que sai com uma destas que eu não quero matá-la vamos lá ver como é que se safa se eu fosse bem, afinal de contas pronto agora só nos falta o Haunter vamos guardar a primeira partida e vamos à procura do Haunter eu disse Haunter, não que leve aqui do caso aqui já o tenho porra parece que não fazem o que eu quero não fazem aquilo que eu quero mesmo não pedi este, pedi um Haunter já está, depois de várias tentativas conseguimos apanhar um Haunter agora sim já podemos basar aqui vamos primeiro para o centro Pokémon que deve ser logo aqui ok é para lá quando vamos formar um centro Pokémon curar os meus Pokémons que já devem estar fracos de tanta luta deve estar cansado já deve estar cansado já vamos lá vamos ver o que temos aqui pouca bolas temos super bolas também só precisamos é disto pronto não ocorre não ocorre as bolas temos que ter cuidado para não gastar as nossas ok e bem é isso vou para casa a Aether já agora mas irei sem sem isso ser visto em vídeo o que significa que até aqui vai acabando o vídeo até o próximo vídeo mas não serem despedidos que deixem este like gostoso neste vídeo e sobretudo não tiver marfada para desativar os comentários podem comentar à vontade o que acharam deste vídeo que está aqui já agora e não se esqueçam também de se inscrever no meu canal e clicar no sininho das notificações para não perderem nada e ficar o tanto do que se passa no meu canal e partilhe esta epicidade de vídeo o vídeo mais assustador de todos que parece um de Halloween mas não se esqueçam de partilharem mesmo com a vossa família amigos para que queiram ver este vídeo para que queiram ver este vídeo e quaisquer outros e queiram escrever-se caso gostem do meu conteúdo e a gente vê-se no próximo vídeo por isso um grande abraço e catch-au tchau 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 tchau